Música Aqui no VGS, dessa vez nós vamos entrevistar aqui um expositor de videogames clássicos Daquele que os nerdossauros sabem do que eu tô falando Que gastou a infância, muita ficha na fliperama É, muita história, muita ficha Ó o dinheirinho do lanche da escola, ó Virou fichinho de fliperama Iniciar Música Oh, 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 oh Oh, dez seguidas Virou ficha de fliperama fácil E é naquela época que a gente morria pra aprender nos jogos Isso é verdade Não tinha tutorial Não, não tinha tutorial Não tinha esse negócio de baixar na internet e ver como é que faz, não Não tinha chique, não tinha nada disso Não, tinha que descobrir no coco o que tinha que fazer Diz uma coisa, Wesley Qual é a peça magna da sua coleção? Olha, da minha coleção o console que eu mais gosto mesmo são os consoles da SEGA É o Master System, é o Mega Drive, é assim, é o que marcou época na minha vida São os consoles da SEGA Existem alguns consoles clássicos aqui, né, como o primeiro videogame inventado Não é verdade? Tem, nós temos aqui o Odyssey, o primeiro videogame caseiro É um clássico mesmo da antiga É inacreditável ver ele aqui A pergunta que eu não sei que ela é, depois de tanto tempo, funciona? Funciona Todos esses consoles funcionam Só ligar na televisão e jogar Então se você achar em um perdido no meio do Ebay Pode comprar que provavelmente deve funcionar Se o cara diz que funciona, não é impossível Funciona, a minha coleção funciona É só pegar, jogar, colocar na televisão e jogar E qual é o videogame que você ainda joga? Praticamente todos Todos os dias você joga pelo menos um? É, eu sempre ligo um, ligo outro, jogo um pouquinho de cada, né Pra não deixar parado, né, é sacanagem Deixar parado é isso e que você perde, né? É, aí não tem história, videogame tem que ter história Né? E diz uma coisa, da SEGA então Qual é o jogo que você mais gosta? Cara, o jogo que eu mais gosto da SEGA é o Sonic do Mega Drive Sonic 1, Sonic 2, Sonic 3, Sonic Núcleos É o Sonic do Mega Drive, é o que eu mais gosto Por quê? Porque marcou época, sabe? Marcou assim uma temporada na minha vida Eu joguei muito, entendeu? E fiquei viciado Entendi E com relação a Nintendo, vamos mudar Da Nintendo, qual jogo que você considera, cara, esse jogo aí Nenhuma criança pode deixar de jogar pelo menos uma vez Pra poder entender como é que é Super Mario Bros. 3 É aqui ó, ele tá até aqui É esse, esse aí tem que jogar Se tem um Nintendo em casa, um Nintendinho, um DSD, tem que jogar Mario 3 Se não jogar não tem graça Ótimo então Outra coisa, nós somos nerdossauros no canal Sou Nerd Você entende nerdossauros? Nós somos nerds dinossauricos Gostamos de coisa antiga Você se considera um nerdossauro? De mar da conta Rapaz, eu sou o pior deles Eu sou, eu sou o, como é que pode, como é que se fala? Nerdossauro Rex Isso Fala, ele falou certinho, é isso aí mesmo Beleza então Foi um prazer Prazer é todo meu Fala galerinha, estamos aqui agora com o Jack Lerson Ele é o mestre do Papercraft Diz uma coisa O que que te chama a atenção no Papercraft? Que você diz, não, isso é legal de trabalhar, isso é interessante Eu acho que a acessibilidade É um modelo, você encontra vários modelos grátis na internet É fácil de conseguir, basta ter papel, cola e tesoura Que tipo de peças de Papercraft você costuma fazer? Tem exposição aqui e tal Assim, o Papercraft ele abrange tudo Tudo que puder ser modelado em 3D Pra depois gerar impressão É, dá pra fazer com papel Eu tenho uma queda por robôs, né? Gundans principalmente É, tanto que você pode ver aqui Esse aqui eu levei um mês pra fazer Aquele ali um mês também Mas tem infinidade de modelos Depende da disponibilidade de tempo que você tem Pra poder dedicar o modelo Pra poder Quanto menos, mais tempo você tiver Menos tempo você leva pra fazer Diz uma coisa As cores das peças Elas já vêm na impressão Ou você pinta depois? Como é que é? É, bem, bem É uma pergunta bem legal Geralmente vem preto e branco Assim Se eu quero imprimir a peça vermelha Pra economizar tinta Eu compro um papel vermelho Assim que funciona Entendeu? Eu, as peças minhas Eu sempre uso papel colorido Justamente pra gastar menos Tinta de impressão Então no final das contas Vale mais a pena você imprimir Várias vezes, por exemplo, aqui Por conta de uma ou duas peças dessas Na cor padrão do papel Do que tentar imprimir colorido Correto Quando a peça tem um... Por exemplo, a peça é branca Mas tem um detalhezinho vermelho Aí no caso você vai ter que imprimir colorido Não tem jeito Outra coisa O material do papel Quanto mais duro melhor Ou tem um meio termo Como é que é? É O pessoal pensa que papercraft Quanto mais duro, melhor Não O papel duro Você vai ser mais difícil de trabalhar com ele Então Tem que ser uma gramatura do papel Tem que ser mediana Nem muito fino Pra amassar a face e estragar Nem muito grosso Pra também ser difícil de dobrar Outra coisa Você tá aí com o pessoal Em exposição, né? Qual é a obra de arte Que diz Não, essa daqui é a melhor peça Que eu consegui fazer E tô expondo aqui agora É a Hulk Buster Que vai estar lá Junto com os action figures É a minha masterpiece do momento Foi cinco meses de trabalho árduo Oito horas por dia trabalhando ela Pra poder estar pronta aqui Pro dia do evento Mas é a Hulk Buster Meu melhor modelo É, de fato Quanto mais complexa a peça Mais Mas depois você diz Nossa Que beleza Eu consegui fazer de fato Uma obra de arte Mas a durabilidade da peça Eu acho que é o que preocupa Quem vai querer começar a fazer e tudo Elas duram Elas não duram Precisa de uma conservação especial Como é que é isso? Sim O papercraft Ele dura bastante Ele não dura pra sempre Isso que é papel Mas se você tiver um lugar Onde poder armazenar Longe de poeira Umidade Ele vai durar Muitos e muitos anos Esses aqui Tem três anos De vida Então Pode durar até mais Se você tiver um lugar Pra armazenar Longe da poeira Longe do vento Longe de criança Longe do vento Legenda Adriana Zanotto